Você foi a melhor musa que aconteceu na minha vida Quando dancei com você, amor Me apaixonei nesse ritmo envolvente Eu e você, dançando bem forte Remece pra lá, remece pra cá E em cada passo, balança o meu coração Remece pra lá, remece pra cá E em cada passo, balança o meu coração Então venha se apaixonar Então venha se encantar Na batata do amor Então venha se apaixonar Então venha se encantar Na batata do amor Remece pra lá, remece pra cá E em cada passo, balança o meu coração Remece pra lá, remece pra cá E em cada passo, balança o meu coração Então venha se apaixonar Então venha se encantar Na batata do amor E em cada passo, balança o meu coração Então venha se apaixonar Vem também se encantar Na bachacha do amor Lucas Teles Na bachacha do amor